Mas o que perdeu de exato, de outra forma recupera, que hoje qualquer coisa de uma traz da outra a sua atmosfera. O profissional da memória, passeando o presente dela pelas ruas de Sevilha, imaginou injetar-se lembranças, como vacina, para quando fosse dali poder voltar a habitá-las, umas e outras, e duplamente, a mulher, ruas e praças. Assim, foi entretecendo entre ela e Sevilha, fios de memória, para tê-las no sol e ambíguo tecido. Foi-se injetando a presença a seu lado numa casa, seu íntimo numa viela, sua face numa fachada. Mas desconvivendo delas, longe da vila e do corpo, viu que a tela da lembrança se foi puindo pouco a pouco. Já não lembrava do que se injetou em tal esquina, que fonte o lembrava dela, que gesto dela, qual rima. A lembrança foi perdendo a trama exata tecida, até um sépia diluído de fotografia antiga.